Olá pessoal, olha a extraordinária da Paulinha para mais um vídeo. Hoje aqui juntinho com vocês, Josmico está aqui na cidade de Arara, na rua Gama Rosa e hoje trago para vocês uma proposta de uma casa espetacular que eu nunca vi. Então gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe para aquele seu amigo que ainda não conhece o meu trabalho. E se você está procurando uma casa para comprar, a hora é essa. Vamos para o vídeo que você vai ver que casa show de bola. Vou mostrar a rua, vou mostrar tudo aqui e você vai ficar encantado. Vamos para o vídeo? Dê seu like e dê seu maravilhoso comentário. Então olha que espetáculo, estou aqui de frente do açude de Arara para mostrar para vocês uma bela casa aqui na rua Gama Rosa, sentido, subindo ali para morcer. E agora é uma casa, viu? Você vai ficar encantado com essa casa. Olha aí, você vai vir, vem ali da igreja matriz. Uma boa chegada, saída para todo canto. Você tem saída para todo canto aqui. Então eu vou mostrar para vocês. Visão espetacular. E eu já vou falando o preço dessa casa. O preço da casa é R$ 150 mil. E você que está procurando uma casa, numa rua boa, numa localização ótima, você está procurando uma casa, então a hora é essa. Vamos para ver. Que casa espetacular. Essa daí que vocês já estão vendo, logo de cara. Olha que visão a casa. É um sobrado embaixo. Olha o espaço da garagem, já dá para ver pelo portão. Aqui, gente, fica a garagem. Ali fica a porta da casa de baixo. E aquela fica a porta de cima. Só que em cima ainda não está em acabamento, mas já está... Vou entrar e vocês vão ver. Porque falta dar o acabamento. Mas está espetacular. A de baixo já está em acabamento. E vocês vão se encantar com essa casa. Entendeu, gente? Aqui tem um terreno do lado. Aí, ó. Mas o que a gente vai pegar a visão é na casa. Do lado tem uma casa. E aqui do lado tem um terreno. E a gente vai para a casa agora. Olha a garagem. Olha aqui, gente. Toda na cerâmica. A entrada, ó. Toda na cerâmica, a garagem aí, ó. As portas individual. Vou logo começar a apurar de cima. Depois eu venho mostrar a vocês lá de baixo. Olha aqui, ó. Que espetáculo. A gente vai subindo aqui. Vou mostrar a vocês. Só que, gente, falta aqui. Falta dar o acabamento. Mas já está bem caminho andado. A pessoa que... A pessoa, assim... Mora em tercinha, sabe, gente? Que depois... Dá o acabamento. Mas olha que show de casa é essa. E o valor está excelente, gente. É excelente e espetacular. Olha aqui, ó. E a visão que tem? Se vocês verem ali, ó. A descida. Gente, se vocês verem... Olha, para mostrar para vocês. Está toda forrada, ó. Com a luna. O telhado está todo forrado. Quero mostrar... Quero dizer a vocês, gente. A visão que eu estou passada é com a visão que tem. Tanto tem para um lado como tem para outro. É uma visão espetacular. E imagina quando vocês veem a de baixo. Eu vou abrir aqui... Para vocês verem. Olha que visão. Essa daqui, gente, é... É a sala. Eu acho que é a sala aqui, ó. Muito espaçosa. A da aqui de cima é muito espaçosa. Olha, gente. Que visão que você vai ter. Olha só. Ali você tem a visão de todos os ângulos. Ó. Tem a visão dali de cima. Tem a visão da frente. E tem a visão dali do açudo. Olha. Aqui na frente da casa, hein. Que visão espetacular que você vai ter. Já imaginou você aqui tomando um chopuzinho. E olhando quem sobe e quem desce. É bom demais, Júnior. Então vamos. Ver essa casa. Só que está para dar o acabamento, viu? Mais valor. Só quando você ver a de baixo, você vai se encantar. Olha, gente. Que espetáculo. Olha que espetáculo aqui, ó. Aqui. Olha só. Olha que espetáculo. Está vendo? Que espaço, gente. Essa casa aqui... Essa casa aqui de cima tem. Olha o espaço dela. Olha só. Está vendo? Está vendo? Que show de casa. Aqui, ó. Tem outra visão espetacular. Olha que visão extraordinaríssima. Olha. Você aqui, ó. Vendo essa visão, essa vista espetacular. Olha só. Do açude. Que espetáculo. Espetáculo, espetáculo, espetáculo. Gente, show de bola. Olha só. Então a gente vai analisar aqui. Vamos olhar. Só falta dar o acabamento, olha. Rebocal. Está vendo? Fazer umas coisas. Olha só. Mas você comprando, você vai fazendo uns poucos. Gente, você não imagina lá de baixo. Quando você vê. Olha só. Que espaço. Você vem de vida aqui. No mais ou menos o que você quer, né? Fazer. Já está para você mesmo fazer as repartições. Olha só que espaço que você vai ter. Olha, gente. Olha. Que espaço. Olha. Que show de bola, gente. Eu estou encantada. Eu estou passada. Se eu fosse você, já falava com o seu gerente. Já tiraria o dinheiro do banco. E lembrando, gente, que ele abaixou o preço, viu? Está 150 mil. Porque ele abaixou o preço. Lembrando para vocês. Então está num preço ótimo. Que você pode adquirir. Porque olha só que perfeição. Essa casa. Aproveita. Porque pode subir, né? A qualquer momento o preço pode subir. Então você aproveita logo. E pega logo essa oportunidade, hein? Ele abaixou o preço. E a hora é essa. Já está caminho andado. Olha só. E a de baixo que já está em ordem. Olha. Que show, que espetáculo. Olha que visão, gente. Olha a visão. Gente, eu não vou nem mostrar o quintal de baixo. Mas eu não resisto. Eu vou mostrar o tamanho desse quintal da casa de baixo, gente. Olha o tamanho. Olha que ângulo desse quintal. Olha só. Você que tem animais. Olha. Seu pet para ficar aqui no quintal. É show de bola. Ai, que sonho. Ai, se meu dinheiro desse, eu pudesse. Essa casa já era minha. Olha que vista que você vai ter. Coisa maravilhosa. Gente do céu. É um encanto. Já imaginou você aqui com sua amada olhando essa vista e dando os altos beijinhos? Você aqui é show de bola, gente. Tomando um chope. Quem gosta. Tomando um cafezinho. É show de bola, gente. Bom, eu estou, para falar a verdade, estou encantada. Estou encantada com essa vista. Olha que visão é essa, gente. Olha. Do açude. Olha só que vista extraordinaríssima. Isso aqui é uma casa. E o vento? E o vento que tem? Olha para você ver, olha. Olha que tamanho de quintal, gente. Eu estou passada. E daqui a pouco eu vou lá embaixo. Olha. Olha só que vista linda que você vai ter. Gente do céu. Só a de baixo apaga. Só a casa de baixo apaga tudo, viu? Cento e cinquenta mil reais, gente. Olha que vista. Menina, uma visão extraordinaríssima. Extraordinaríssima. Olha só que visão. Nossa, quem gosta de tirar foto? Quem gosta de bater aquela selfie aqui? Olha, com esse cartão postal que é o nosso açude de Arara. Estou aqui, gente. Localização Arara, Paraíba. na Rua Gama Rosa. Chega. Vem comprar essa casa que é estouro. Estou passada. Olha, gente. Que show ali em cima, olha. Menino. A caixa d'água não fica. Olha dessa casa. Olha que show de bola. Não mostrei para vocês. Eu vou mostrar. Olha aí o teto. Olha para vocês verem. Eu estava olhando ali, mas eu não mostrei para vocês. Eu vou mostrar, viu? É, fica aqui, ó. A caixa d'água, olha. Fica bem aqui, olha só. Olha só que... Que perfeição. Olha. Que show de bola. Eu mostro tudo, eu mostro tudo, viu, gente? Já está em ponto de você. Olha que visão, olha. Que visão que você vai ter, menino. Estou passada. Olha que casa, olha que tudo. A gente vai agora, gente, para debaixo. Está debaixo para você se encantar com as belezas dessa casa debaixo. Olha, é um sonho. Ai. Gente, eu fico passando mal quando eu anuncio uma casa assim. Passando mal porque eu queria comprar ela, mas não tenho condições. Se eu tiver, gente, já era minha. Mas como eu não tenho, deixo para você que tem, né? Isso não é espetacular. E venho anunciar para vocês que está à procura de uma casa aqui na rua, Gama Rosa, na cidade de Arara, que você vai amar. Show de bola. Deu para vocês entenderem como é? A casa daqui, vocês viram o angro. Deu para vocês verem mais ou menos como que é, né? Vocês gostaram, gente? Deixa aí no comentário. Fala aí. Liga, 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 liga. Agora. Ligue já. Ligue já. Ligue já. Olha, gente, que show, que perfeição. Olha que visão. Pega a visão e senta a pressão. E vai no... Vai falar com o teu gerente. Pega esse dinheiro e já liga. E passa os papéis. Olha que estouro. A gente vai descer agora para ver a outra casa embaixo. Você vai amar, viu? Agora a gente vai ver a de baixo. Para vocês terem a noção do espetáculo dessa casa. Olha só. Olha, gente, que perfeição. Toda no gesso. Coisa mais linda. Olha só. Observação. Tem gente morando, mas assim que vender, o pessoal sai, né? Olha, gente, que lindo. Que perfeição. Olha a cerâmica. Boa essa cerâmica que não pega sujeira. Você nem nota quando ela está suja. Olha só. Toda no gesso, olha. E a sala é enorme, viu? Olha só que perfeição aqui. Já é o primeiro quarto. É o banheiro, né, aqui? Banheiro, gente. Tem um banheiro aqui, ó, na chegada. Eu achava que era o quarto, mas não é um banheiro. Mas é show, viu? Tá vendo? E aqui você vem já de cara já com a sala. Olha que ângulo. Olha, gente, a porta aqui linda. Tá vendo? Olha o detalhe aqui, ó, do teto. Pra você ver o detalhe. Olha só. Tem garagem. Show de bola. Deixa eu ver pra vocês verem o ângulo da sala. Olha que chique. Tá vendo, gente? E as potas, olha. Olha. Olha só uma porta dessa, não. Vale milhões. Olha só. Porta de entrada, como é bonita. Aqui a garagem, né? O tamanho dessa garagem. Pega a visão do tamanho dessa garagem. Tá vendo, ó? Olha só, gente. E o portão. Olha que perfeição esse portão. Olha tudo na luz já, ó. Olha só, gente. O tamanho dessa garagem. Pra vocês verem, ó. Que garagem espetacular. Menino do céu. Tá show de bola. Olha aqui o janelão aqui, ó. Olha. Também show de bola. Olha só. Que garagem, viu? E aí a gente vai ter uma tomada aqui, ó. Garage. E aí? Essa porta aqui espetacular. Tá vendo, gente? A porta aqui da garagem. Show de bola. Olha. Pota espetacular, viu? Gostei das portas. Olha só. Aqui tem outro quarto. O menino tá arrumando aqui, mas olha que perfeição esses quatro. Olha só que anglo. Show de bola. Aqui já tem outro quarto. Tá vendo, gente? Olha o teto. Espetacular. Aqui já tem outro quarto. Menino, o tamanho desses quatro. Que show. Que espetáculo. Olha. Isso aqui cabe um lugar da roupa, cabe uma cama de casal, que a gente vai ficar vago. Olha só que show de bola. Não perca tempo. Venha logo. Entre em contato aí com o nome que eu tô deixando na tela e já adquira logo. Compre essa casa, viu? Porque você pode perder ela. E o valor tá ótimo. Olha só. Tá vendo? Eu já entrei em dois quartos. Aqui tem outro banheiro enorme. Que parece mais um quarto, né? Menina, olha o tamanho desse banheiro. Eu vou entrar pra dentro pra vocês verem. Eu cheguei a porta pra vocês terem a noção. Olha o tamanho de banheiro. Mundo céu. Que show. Que banheiro. Dá pra uma pessoa morar dentro, viu? Olha só. O janelão aqui, ó. Lembrando que a casa tem dois banheiros. Tem esse, tem mais outro lá na frente. Olha o box. Que chique. Que espetáculo. Show de bola, hein? Gostei. Amei. Olha que lindo. Olha só. Olha aqui, ó. Olha esse detalhe que eu achei muito bonito esse detalhe, gente. Você tá no banheiro e você tá vendo quem tá ali. Ai, que chique. Tipo assim, você tá... Seu marido tá aqui. Você é esposa. Vem aqui dar um toquinho. Ei. Tudo bem? Tô vendo você. Olha que chique. Aqui o espelho. Olá. Olha a gata em cima da Paulinha. Se mostrando aqui no espelho. Olha, gente. Oi. Vamos lá. Aqui uma tomada no banheiro, gente. Que é muito importante, hein? Ter uma tomada dentro do banheiro. Olha só. As paredes. Show de bola. Gostei. Olha ali o detalhe. O armarinho do banheiro. Vamos saindo agora. Deixa eu ver aqui. Aqui a cozinha. Show de bola, olha. Já tem cerâmica nas paredes. Olha esse detalhe, gente. Que lindo. Gostei também. Amei. Olha só que lindo. Show de bola, olha. Rapaz. Olha só que chique. Olha. Aí aqui você sai. A área de serviço. Olha que chique. Olha só. Toda na cerâmica, gente. Olha o detalhe da cerâmica, olha. Estumada. Aqui já tem um motor também, ó. Para subir água para a caixa. Olha só. Que show de bola. Aqui é a cisterna, né? Esse, gente. Lembrando que aqui é a cisterna. Show de bola. Já tem um motor ali para subir água para... Olha que chique. Espetacular. Aí aqui já desce para o quintal, né? É. Gente, olha essa porta aqui que eu achei linda. As portas também. Só você agora for comprar uma porta dessa é caríssimo, né? Olha só, gente. Que lindo. As portas. Que show de bola. Você não deixe de comprar essa casa, gente. Venha logo. Ligue logo. E já... Tira o dinheiro aí do banco e já compre. Olha aqui, ó, gente. Olha só a lavanderia aqui. Que show de lavanderia. Olha. Está vendo? Show de bola. E a visão que tem. Olha. É muito ótimo essa casa, viu? Gostei. Aí aqui eu vou descer para o quintal para vocês verem o tamanho desse quintal. Menino do céu. Estou encantada. Olha aqui a área de serviço. Que show, olha. Espetáculo. Espetáculo mesmo. Amei essa casa, menino. Ai, meu Deus. Se eu tivesse dinheiro. Olha que show. Que casa linda, gente. Compre essa casa. Você não vai se arrepender. Vou descer aqui, ó. Toda na cerâmica. Olha só. A descida. Toda na cerâmica. Olha o tamanho do quintal dessa casa, gente. É importantíssimo ter um quintal grande. Olha que quintal. Hum, estou passada. Ali ainda tem outro quartinho para você guardar as coisas. Tipo, tem uma dispensa. Alguma coisa para você guardar. Olha para você estender roupa. Olha, gente. Que show. Olha. Menino do céu. Que casa linda. Olha só esse quintal. Como é lindo. Esse quintal é show de bola. Ali, ó. Eu vou lá. Ali ainda tem um cantinho que eu vou te mostrar para você guardar as coisinhas. E você vai precisar. As coisas assim, sabe? De casa. Olha só que lindo. Ali está a caixa d'água dos banheiros. Eu estava ali em cima. Vocês viram, né? Olha, gente. Que show. Olha só. Que quintal é esse? Olha. Quintal espetacular. Você que tem animais. Ai, meu cachorro ia amar esse quintal. Ele ia amar aqui, viu? Olha que espetáculo. Menino do céu. Que show. Estou encantada com essa casa. Aí, aqui. Você entra. E tem onde você guardar as suas coisas. Olha. Com ferramenta. Aí, ó. Tem um lugar de guardar as suas coisinhas. Está vendo? Show de bola. Agora eu vou subir. Filmando para vocês verem. Olha. Aqui também tem. Mais outro lugarzinho de guardar alguma coisa. E onde eu vou subir para vocês verem. Olha. Vou subir filmando para vocês verem. Olha que quintal. Menino, e olha a altura. É importantíssimo falar para vocês. Olha a altura desse quintal. Como é alto. As paredes é bom demais. Menino, eu vou passar mal aqui. Olha nessa casa, viu? Porque, benza Deus, Senhor Jesus, que casa venda. Deixa eu ir aqui. Olha. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Não ter dúvida. Olha a janelão ali. Janelão ali. Olha só. Que espetáculo. Olha. Vou entrar aqui de novo. Olha aí. Você não está com dúvida mais, né, gente? Já viu tudo. E tinha que ver, né? Na casa. Olha só. Lembrando que é toda no gesso, viu? Olha aí, ó. Está vendo? O teto. Olha. Mostrando aqui a área de serviço, hein? Ih, está toda na cerâmica e tem esse detalhinho. A cerâmica toda, olha. Está vendo que show? Aqui também, ó. No banheiro eu estou encantada. Porque eu tomo de banheiro. Aqui a cozinha, ó. Linda, linda. Está vendo, gente? Show de bola. Você está aqui, ó. Lá na louça e está tendo essa visão incrível. Olha que chique. Espetáculo. E aí, a cozinha aqui, ó. Americana. Olha que chique, que peso. Show de bola, olha. Espetacular, gente. Então, gente. Foi isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você é inscrito, compartilhe para aquele seu amigo que ainda não conhece o meu trabalho. E olha a casa. É espetacular, viu? Não deixe de estar em contato com esse nome que eu estou deixando aí. E já adquira logo a comprar, viu? Porque, ó. Show de bola. Olha que espetacular a casa. Então, é isso aí, gente. Deixe aí o like. Compartilhe. Comente. E se você tem algum amigo que você sabe que está querendo comprar uma casa excelente, compartilhe para ele. Quem sabe que ele não vai te agradecer. Olha que show de casa. Que espetacular, olha. Visão extraordinaríssima. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.